Salve galera, sei que não é muito comum eu mostrar a cara por aqui, mas o vídeo de hoje é um tributo, então eu tenho que explicar o porquê que eu fiz as escolhas que eu fiz hoje. É uma história pessoal, acaba envolvendo o falecimento do nosso canil, que deixou a gente ontem no dia 13. O motivo de eu ter escolhido as músicas que eu escolhi hoje são vários na real. Eu já tava me preparando e tocando bastante coisa do Raimundo, porque eu tô com uma banda de punk, hardcore, thrash metal, crossover, então junto com a de death metal eu tenho muito fundamento ali, que não tem muita diferença entre essas vertentes e... Oi filha! Então por isso eu tenho treinado bastante Raimundo, assim como tenho treinado o Surra, Prost for Six, coisas que eu acho que vão me ajudar a tocar mais rápido. A escolha de fome do cão em si, eu sei que pra um tributo não faz muito sentido, porque a música só não fala nenhum ponto bonito, mas ela tem uma deixa, eu acho sensacional, dessa vida moleque, tu só leva a vida que tu leva. E eu, puta, eu concordo demais com isso, eu acho que o jeito que a gente vive a vida pouco quer dizer pro grande esquema das coisas, sabe? Também escolhi fome do cão por tocar o que eu toco, por ter escolhido as vertentes que eu amo, serem rock e metal, eu passo fome tocando essa porra. Então assim, é fome do cão. Bro Him por ser um tributo em si. A minha história, o porquê que eu resolvi escolher Bro Him? Uma, a música é sobre a morte do baixista do Pennywise, ela começa com uma puxada de baixo. Um anos atrás eu morava em Pinamangaba, o Raimundo ia tocar no Bosque da Princesa. O Raimundo tinha acabado de voltar, o valor do show era um quilo de alimento, e era doado na minha casa. Então, tipo, não tinha porquê não ir. Fiquei o tempo todo imaginando, tipo, onde é que os caras vão tocar no Bosque da Princesa? Tipo, tinha só um coreto, eu não imaginava que os caras iam se apertar naquele coreto pra tocar, o coreto nem é tão grande assim. Mas também, no mesmo tempo, caraca, se for no coreto, vamos ter um 360 da banda, que loucura. Não foi assim, eles montaram um palco. E na época eu tinha acabado de começar a tocar bateria, eu ganhei minha bateria da minha mãe em uma aposta que eu fiz com ela. Ela fez comigo, ela achou que eu não ia passar de ano, eu passei. Eu tava começando as dinâmicas com a minha banda e meus amigos, e a gente já tava tocando pela região ali, em Tabaté, São José, a própria Pinda. Uma das coisas que eu queria ver de primeiro, porque era um dos primeiros shows que eu ia pegar na minha vida, era como era a dinâmica da banda, né? Como é que o show começa? Porque a gente tinha começado shows e eu não gostava muito da dinâmica. Não é porque eu sou baterista, então, porra, demora aquele tempo todo. Aí tem toda a passagem de som e tal. O que eu imaginava era mais ou menos aquela performance mais high-end mesmo, quando a banda já tá mais reestruturada, os técnicos de som vão lá, os engenheiros de som vão lá, passam o som, a galera arruma o palco e tal, arruma o seu ponto e daí, mano, senta lá, toca. E nesse dia, eu não sei se é porque a banda tava se reestruturando e tal, a dinâmica era meio parecida com a nossa. Os caras chegaram, os caras já ali no palco assim, passando o som, testando as paradas. E daí o caniço puxou o riff da Broham. Aí eu fiquei, puta que hora! Até porque eu já sabia que eles tocavam Ramones, né, no show. Falei, cara, pra eles puxarem o Pennywise, vai ser gostoso a rodinha. Não rolou, ele só puxou ali no aquecimento mesmo pra testar, provavelmente, o timbre do baixo dele e tal. Deve fazer uma escolha bem próxima de sonoridade. E esse foi o motivo. Foi assim, foi o primeiro show do Ramones que eu fui. Ele puxou essa música no aquecimento e é o único momento que eu lembro desse show em si. E isso ficou na minha mente por anos. Broham era uma das minhas músicas favoritas da vida até aquele ponto. Tipo, Pennywise era uma das bandas que eu mais ouvia. Nunca saí das minhas playlists, nunca saí do meu MP3. Era bem recorrente na minha vida. Mesmo não tocando com a minha banda, a gente tocava mais a banda de Sevenfold, Trivia, Bunch for Valentine, Breaking the Horizon. Tudo daquela wave de metal que tava tentando desgarrar ali dos véio, né? Meus pês, meus para-família, não consigo imaginar a dor de uma partida tão repentina. Muito embora meu pai tenha tentado, teve um VC anos atrás. Enfim, a Broham é um tributo da banda por baixista que deixou eles. E ter visto um dos baixistas que meio que mudou o que eu gosto de como sonoridade. E pensar que ele tinha provavelmente o mesmo como referência, assim... Eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. Eu tava lá naquele momento, eu vi acontecer, as coisas infelizmente se alinharam do jeito que se alinharam. E... é isso. Continuo daqui com esse hobby terrível. Então, esse era o recado que eu queria dar. Valeu, galera. Beijos. Cuidem os seus, cuidem os que vocês amam. É isso. Valeu. Tchau, 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 tchau. A vida circular só acaba quando o primeiro chegar Comedor de jaca, mão de cola, ela me dá o endereço É só ver de onde o vento vem, se fizer de refém Nunca mais tô de ver, bom bom cabarão Mulher boa, violão, bicho bola do sacão Que caiu na minha mão, esquece a dele, é isso a dele Ela bota a teta, 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 teta E eu me engula de cão, bota roupa Que eu tô crossegado, barropeiro, velho, rock Paga pra pagar o bota, catoreio, fred, lost Presente da moça, ela tira da calcinha E a gente sorri, que hoje em dia é coisa pura, é novidade E eu sei de coração, um camarão, um cugato ferido E não quero nem saber da sua idade, pode vir Bota a fleca, bota a roupa, se alguém já beijou É sopa, boca da menina, é merda Eu vou lá, que sou pração, tudo na vida Tudo no nosso aparelho, eu tô pegando aquela Aqui onde é? Põe no meu carro, põe no meu carro Põe no meu carro, põe no meu carro Põe na forma de um gol Põe noSE , põe no seu risco Põe no seu risco Põe no seu risco Figue logo, antes do começo Rela tudo a ver states.itismo natural, dos amigos Code for Zá Cada mês a gente recebe, faz isso agora A relíquidem é força, mas ela não é lá no buco que eu fiz E vai ser definido novamente quando eu descer que ela rode Eu vou tranquilo com a culpa só a mil e tão só que ninguém viu Desculpa aí, moleque, não pode No cerrado comentário eu vou trocando a hoje Assumo a resposta pra não ter de derrubar a ceba Como amigo, pai, eu me falo dessa vida, moleque Tu só leva a vida que tu leva A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar a ceba A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar a ceba A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar a ceba A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar a ceba A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar a ceba A relíquidem é força, mas ela não tem de derrubar o arzione Ela está superando novamente quando eu descer pelo caráma A relíquidem é força, mas ela não tem rally E a relíquidem é força, mas ela não tem rhythm Oh, 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 oh Oh, 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 oh When you're dealing two from the bottom You know who it is, you can count Someone will pick you up again When you talk to anything together When I'm on the bottom You never have to die I die, that's the way it is Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.